Queridos guerreiros e guerreiras virtuais, está na hora de canalizar sua energia e habilidades para o próximo nível. É com grande emoção que lhes estendemos o convite para se juntarem a nós no épico clube RW Fighting, Street Fighter 6 Edition. Se você é um fã de luta, um entusiasta de jogos de luta ou alguém que busca desafios eletrizantes, este é o lugar onde o próximo round começa. Round 1, Fight! Out of my way! Round 2, Fight! Out of my way! Out of my way! Out of my way! Round 1, Fight! Out of my way! Out of my way! Atenção! I'm just on another level I'm just on another level Hadouken! Sonic move Hadouken! Hadouken! Tune! Hoop! Superstorm! Blaze! Adouken! Fight! Blaze! Sonic move Perfect! Hadouken! KO! Round 1 Fight! Sonic move Now! Huuuuh! Huuuuh! Tune! Hadouken! Solid move Huuuuh! Huuuuh! You! Now! What? Huuuuh! Hadouken! 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 Tune! 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 Somersault! Tune! Hadouken! Tune! Tune! Huah! Tatouken! They right! Hadouken! Huh!? Fue it! Tune! 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 This is right! O que é isso? 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 O que é isso?